Fala galera, aqui quem fala é o Kevin, e bom galera hoje trago mais vídeo pra vocês E hoje vou estar jogando Kick The Body, isso mesmo, vou estar jogando aí com vocês Kick The Body, vamos estar botando aqui no Kick The Body E pessoal, já vai se inscrever no canal, quem não é inscrito, se inscreva agora por favor E hoje vou estar jogando Kick The Body, que o objetivo é, se possível, matar ele De uma vez por todas, é um bicho muito chato, pois iremos acabar com ele Então, pá pá pá, tá entrando aqui, e quando eu entrar eu volto com vocês galera Galera, terminou aqui, né, terminou aqui de carregar, e eu vou estar jogando aqui né O Kick The Body, vamos estar pegando uma pistolinha, ai que merda, de novo Tá vendo, tá vendo aqui, tá vendo aqui, tá vendo aqui, tá vendo aqui, tô pegando uma pistolinha Pistolinha mesmo, pistolinha aqui, volta, e aí eu vou atirando, e eu vou atirando Não, eu não vou atirar, não, eu vou atirar, não, eu vou atirar, não, eu vou atirar Agora, eu vou pegar isso daqui ó E tá muito legal jogar esse jogo, eu vou deixar na descrição do download pra você abaixar ele Tá, aí, se abaixar ele na Play Store, e não é no Play Store Eita, pilga pessoal, só foi na cabeça Tá, poxa Fui logo no pote Bom galera, até agora Pessoal, eu quero fazer um desafio com vocês Eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam antes que eu saia do jogo Para estar jogando Minecraft Um, dois, três, e o desafio tá valendo a partir de agora Quero ver se você conseguiu deixar o seu like e se inscrever no canal Assim que eu tirei do Kick The Body Porque agora, eu vou tá mostrando pra vocês Como é que se faz o download Primeiro Você vem aqui Aí você pega aqui ó Você vem aqui pra instalar aqui Se inscreve assim ó Ki Ki De 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 Tem dois Só que eu não vou abaixar Só no Próximos Dos próximos Dos próximos Vídeos E é esse aqui ó O Kick The Body 2 Mas Não vou tá abaixando agora Bom galera Aqui vocês já viram Como se abaixa Você escreve o Kick The Body É simples e fácil Eu já vou deixar abaixando aqui O Elix Jump Aí eu vou botar aqui Aceitar Enquanto a gente joga o Kick The Body Pessoal Vou tá voltando lá com o Kick The Body Quando eu voltar Eu volto com vocês E antes de chegar Nos Dez mil Antes de Eu Antes de eu entrar Eu vou esperar só um pouquinho Até que chegue no cem Aí a gente também pode Tá Jogando Tá Pessoal Eu vou pausar aqui E daqui a pouco Eu volto Com vocês Quando estiver O download Carregado Daqui a pouco Eu volto Bom galera Eu voltei aqui Acabou de abaixar o Elix Jump Né Que pra nós Tudo jogar Aí junto com os inscritos Eu acho que isso aqui Não é online Minha primeira vez jogando Só vi isso aqui no Youtube Um tá vindo aqui Eita Eita Como é que se joga Tô sabendo Eu acho que é Ah Entendi Eu não posso Cair no Nesse vermelho Que tá vindo ali embaixo Legal Eita Pessoal Que da hora Eu sou muito bom Só de ver Esse jogo Eu sou bom Pronto Galera Eu ganhei O level 1 Agora eu vou Até o level 3 O level 4 Com vocês No próximo vídeo Eu posso estar Continuando Morri Até o level 4 Aqui com vocês Ah Galera Que merda Só perco Sai disso Sai dessa Sai dessa Pagar nada Não Eita Puxa Imagine Agora Então galera Falei que eu ia No level 4 Só que vai ser Só no próximo vídeo Porque tá muito difícil Então galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Que foi Eu jogando Kick the Bory E o outro jogo Que eu joguei Foi Esse aqui Da bolinha Que é o Elix Jump E eu espero que vocês Tenham gostado Se inscreve no canal Quem não é inscrito E fui Falou Tchau 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 Tchau